Kavok, mais um vídeo 2G sim. A gente vai fazer um voo adivinha onde? Na Área 51. O ICAO é Kilo X-Ray Tango Alpha. É um dos complexos militares mais bem equipados de todo mundo. A Área 51, ela possui no seu subsolo uma série de estruturas, claro é desconhecido, mas se sabe que tem estrutura no subsolo da Área 51. Infraestrutura militar, né? Armas, tecnologia militar de uma maneira geral. A Área 51, ela fica localizada aqui no estado de Nevada, aproximadamente 160 quilômetros a noroeste de Las Vegas. Então aqui ó, nós temos a cidade de Las Vegas e aqui a cerca de 160, 165 quilômetros de Las Vegas, nós temos aqui a Área 51. Nós temos duas pistas paralelas aqui, as pistas principais ó. Essa aqui ó, mais interna, essa pista aqui mais externa. Essa pista aqui, ela pode se estender por praticamente outro tamanho dela aqui, através dessa ligação que a pista tem com um grande lago seco de sal. Você pode aí utilizar toda essa área aqui do lago como pista, tá? E de fato, se a gente aproximar aqui o lago, você já tem pistas aí desenhadas em cima da estrutura. Então, essa área aqui é uma gigantesca área plana. Basicamente, toda essa estrutura aí, ela se torna e se transforma em uma pista. Eu vou mostrar aqui pra vocês no meu desktop, o Google Earth. Ó, tem uma pista aí de aproximadamente 3.6 quilômetros. Daí eu tenho essa outra pista aqui de aproximadamente, também mesmo tamanho, 3.6, 3.7 quilômetros. Só que se eu somar a distância da pista aqui no lago com essa pista, eu tenho aí uma pista com o dobro do tamanho de praticamente 7 quilômetros de pista. Eu tenho essas pistas aqui ó, cruzadas, mais duas pistas aqui ó, com extensão aproximadamente aí de 3 quilômetros e uma outra aqui com o mesmo tamanho, 3 quilômetros. Obviamente que toda essa área aqui é restrita, é a cidade, o povoado mais próximo da área 51, é uma cidadezinha chamada Rachel, fica ao norte de Nevada. Essa cidade de Rachel, ela é muito visitada por turistas, principalmente pessoal que procura por OVNIs né, e quer visitar a área 51, e aqui em Rachel mora ao menos de 100 pessoas. Tem um pequeno motel, um pequeno bar, o bar é famoso, ele chama Little Alley, é o nome do bar, tá? Uma foto do bar aqui, super simpática, muito pouca gente ó, deixa ver que tem atividades de agricultura aqui ó, pivô de plantação, e essa é a área povoada aqui mais próxima da área 51, e aí o pessoal vai para lá e tenta se aproximar ao máximo aí da área 51, obviamente não consegue, é uma área restrita tá? Mas hoje não só sobrevoar a área 51, na verdade nós vamos decolar aqui da área 51, porque aqui próximo à área 51, tem outra coisa muito legal, o local chamado de Nevada Test Site, aonde foram feitas em solo americano, a maioria ou se não quase todas as explosões nucleares em terras norte-americanas. Então vamos preparar o nosso voo e já vamos decolar aqui. A gente tá com Cessna 152 treinador, então nada de piloto automático, não existe piloto automático aqui tá? Ligar aqui a chave de combustível, fazer o prime no motor, clear prop, Ligar alternador, navigation lights, beacon lights, taxi lights, ligar rádio, ligar o transponder, fazer, preparar já o flap aqui para o flap de decolagem, não vai faltar pista aqui para a gente decolar né? A gente poderia fazer uma coisa diferente aqui e simplesmente decolar do lago de sal né? Vamos fazer isso? Então vamos tirar a aeronave aqui e colocar a aeronave em movimento, e vamos decolar do lago de sal. Será que ele é planinho mesmo? Porque o Flight Simulator 2020, qualquer variação de elevação aqui quebra a aeronave né? Então se a gente tentar decolar em qualquer terreno, a gente vai quebrar a aeronave. Já dá para parar aqui, vou ligar o freio de estacionamento, olha só, ó, tem uma pista aqui que tá até marcada como pista fechada, né? Esse X aí, é que você não pode operar essa pista. Tem aqui um ponto de observação, fiquei curioso, ó, uma pista, na verdade tem marcações de pista aqui, ó, são fotos de satélite aqui, né? Como vocês sabem, parece que é bem planinho mesmo, isso aqui é, ó, o vento tá vindo na direção que a gente tá com a aeronave. Olha o nível de detalhe. o lago de sal e aqui um voo pela área 51. Pra direita daquilo ali fica lá o Nevada Test Site. E aqui, olha aqui a área 51, é uma instalação de responsa, hein? E aqui tem um complexo no subsolo aqui, absurdamente gigante. E eu não vou poder falar muito mais do que o que eu já falei, porque simplesmente eu não sei e ninguém sabe. É uma área super secreta. Mas olha aqui como, olha o estacionamento aqui, ó, tem algumas aeronaves aqui no... Ó, a área de estacionamento. Uma grid, né? Um power plant aqui, uma grid de energia, uma subestação elétrica. alojamentos. Ó, aqui tem até, ó, painel solar aqui, mas que bacana. Será que esse painel solar reflete, a luz reflete, cara? Olha que bacana. Mas vamos lá, pessoal. Tirar aqui a... freio de estacionamento e vamos decolar aí do lago de sal. A gente já conferiu a biruta lá, já sabemos a direção do vento. Tá tudo tranquilo. Ó, esse... esse campo aqui tem a altitude de 4.500 pés. Então ele tá bem alto aí com relação ao nível do mar. Então, nessa altitude aqui, se a gente for decolar com a mistura totalmente enriquecida, o motor não vai performar. Então é isso. Em altas altitudes, campos de elevação elevada, a gente já decola com a mistura empobrecida. O ar vai ficando rarefeito, né? E aí não adianta jogar combustível na câmera de combustão do motor, se não vai ter ar pra fazer a explosão. Bom, eu acho que eu já vou entrar aqui, não. Ali na frente, a gente vai cruzar aquela pista lá, pra entrar no lago de sal. Nós temos autorização aqui pra fazer o que quiser, afinal, é um campo de testes aqui da força aérea, né? Vamos ver se é lisinho mesmo. É, mais ou menos. Vamos decolar. Mas é lisinho. É lisinho sim. É speed alive. 50 nós, 55 nós. Nada de curvas, até que a gente suba aí pelo menos uns 400 pés e colher o flap. Já dá pra curvar agora. E agora nós vamos sobrevoar a área 51. utilizando-se aí uma autorização super especial pra 2G sim, pra sobrevoar a área. Olha só. E vamos ganhando altitude pra gente ir pro Nevada Test Site. Quando a gente se aproximar, a gente começa a falar um pouco. Deixa eu... colocar a aeronave numa boa razão de subida aqui pro nosso voo, que a gente já vai começar a falar sobre esse lugar. Super interessante. Ah, algumas coisas assim me fascinam bastante. Eu acho que é muita gente, né? Uma delas é o tema de energia nuclear. Cientificamente falando, né? Claro. E... Nessa época aí... É... Da Guerra Fria, corrida armamentista nuclear, né? Corrida nuclear Estados Unidos e União Soviética. Ocorreram aí explosões nuclear pra tudo quanto é lado e sem dó. Pra vocês terem uma ideia... Somente nesse lugar que a gente vai visitar... Só aqui, tá? Foram... Ocorreram... 928 detonações nucleares. Com artefatos de tamanhos... Bem variáveis. Então, mandaram ver. Esses testes ocorreram... Entre... 1951... E se eu não me engano, o último teste... Que ocorreu aqui em solo americano foi em 1992. E aí foi proibido. Acho que o Congresso americano proibiu... Os Estados Unidos de fazer teste nuclear em território americano. Continental americano, né? Eu não sei exatamente quais são as regras. Mas enfim... Os Estados Unidos deixou de fazer teste aqui. Mas nesse lugar aqui, no... Nevada Test Site... Os Estados Unidos... Fez todo tipo de teste nuclear que você possa imaginar. Pra que vocês vejam... Algumas imagens de detonação nuclear... Muitas delas foram liberadas recentemente, de uns 3 anos pra cá. Que foram realizadas neste lugar. Então, a gente tem muito teste subterrâneo. Que foi feito no Nevada Test Site, nesse lugar que a gente tá voando. Então, dessas 928 detonações nucleares que foram feitas aqui... 100 foram testes de superfície. Então, 100 desses testes ocorreram na superfície. E 828 ocorreram em alguma profundidade, né? No subsolo. Então, foram testes que ocorreram em profundidade. E aí... Diversas variações de profundidade, né? Teve dezenas de metros e muitas vezes até as centenas de metros. Nesse site aqui, foi gerada a maior cratera. É... Eu não sei se do mundo, porque a União Soviética teve a brilhante ideia de criar um lago artificial. Utilizando a detonação nuclear pra cavar o lago. Então, eu não sei quem ganha em termos de tamanho. Mas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, essa cratera é a maior cratera artificial. E foi gerada por uma bomba nuclear. Essa cratera tem até nome. Ela chama-se cratera Saddam. É a maior cratera no Nevada Test Site. Ela foi detonada a um pouco menos de 200 metros de profundidade. No solo, né? No subsolo. Com artefato de aproximadamente 50 centímetros. Um artefato nuclear de aproximadamente 50 centímetros. Essa explosão criou uma cratera de quase... Mais de 300 metros de largura de diâmetro. E mais de 100 metros de profundidade. A explosão causada, ou a explosão gerada, causou uma nuvem radioativa que saiu aqui do estado de Nevada e cruzou todos os Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que veio parar essa nuvem de radiação. Tá? Então tá aqui o mapa dos Estados Unidos inteiro. A detonação foi aqui. E nós tivemos aqui uma grande mancha radioativa praticamente cobrindo todo o estado de Iowa. E claro, com ocorrências aqui em toda essa trajetória da nuvem, né? E foram detectados também poeira radioativa no extremo nordeste dos Estados Unidos também. Tudo por causa dessa explosão. E essa explosão foi uma das principais razões do Congresso americano... Aí eu não desconheço os detalhes que levaram a esse banimento de testes nucleares. Primeiro baniram testes nucleares na superfície. Aí eu não sei dizer se tecnicamente essa detonação dá pra dizer que foi no subsolo, pelo estrago que ela causou, né? Mas enfim, os testes, de certa forma, eles continuaram. E aí foram feitas detonações no subsolo. E essas detonações no subsolo também geraram aí uma série de crateras. Porque as detonações de subsolo... É bem interessante ver os vídeos dessas detonações de subsolo. Porque quando a bomba nuclear, o artefato nuclear explode muito no subsolo... Acontece um afundamento da superfície do solo, né? Então, o solo que ficava em cima, ele sofreu esse afundamento, tá? E isso também gerou aí uma série de crateras que são facilmente identificáveis e observadas por fotos de satélite e tal. E, obviamente, num sobrevoo. Aqui no Flight Simulator, nós temos essas crateras, não só a fotometria, a foto de satélite dessas crateras, Mas, como a resolução de relevo no Flight Simulator é de 30 centímetros, Nós temos, inclusive, os buracos. Então, chegamos. Daqui a pouco, a gente vai ver as crateras aí, tá? Então, eu vou mudar de câmera. Vou mudar pra uma câmera aqui externa. Mas que a gente ainda tem o controle da aeronave. Então, eu tô com os controles aqui, ó, na mão. E agora a gente vai começar a procurar as crateras de explosão nucleares. Vou deixar que vocês procurem também junto comigo. Eu já vi algumas, mas vamos lá. Não estamos bem em cima, vamos voar mais um pouco. E assim, não é difícil de encontrar. Esse lugar aqui é aberto pra visitação. Eu não sei se é um bom lugar pra se visitar, porque... Enfim, deixa eu ver se minha meteorologia tá ao vivo, tá? Não é um bom lugar pra se visitar, porque... Radiação nuclear, né? Existem montanhas aqui inteiras, que são montanhas de lixo radioativo. Na nossa asa esquerda, na ponta da asa esquerda, a gente já está vendo uma cratera. Essa aqui é uma cratera de explosão subterrânea. Você vê que o solo afundou, né? Um afundamento de solo. Vocês vão ver que tem uma diferença entre cratera de explosão nuclear de afundamento e cratera de explosão nuclear, que foi feito mais próximo à superfície. Aqui na frente tem um círculo gigantesco, e esse círculo foi causado por uma explosão nuclear também. Essa cratera. E na ponta da minha asa direita, temos outra cratera de explosão nuclear também, de uma explosão subterrânea, onde aconteceu o afundamento do solo. E aí, daqui pra frente, pessoal, aonde tiver círculos, principalmente esses que ainda tem solo em cima, por exemplo, na ponta da minha asa direita, foi uma detonação de subsolo. Então, cada círculo desse é a marca de uma explosão nuclear. Então, esse aqui é o Nevada Test Site. 928 explosões nucleares aconteceram aqui. Durante os testes nucleares que eram divulgados, o pessoal ia pra Las Vegas, porque de Las Vegas conseguia avistar a nuvem, o cogumelo da nuvem da explosão nuclear, quando eram realizados os testes de explosão de superfície. Olha aqui ó, uma cratera bem grande essa aqui. Uma cratera, pelo menos, funda, né? Bom, vamos voar nessa direção aqui, mais pro norte, e a gente vai fazer uma visita à cratera Saddam. A cratera Saddam, que é a maior cratera de explosão nuclear que tem aqui no Nevada Test Site. Tem bastante foto na internet das pessoas que vão visitar esse local. Essa cratera não é natural, né? Foi criada pelo homem com uma explosão nuclear. Eu acho que no Arizona tem uma cratera lá, que a gente depois pode visitar, uma cratera de meteoro, que é muito legal também de se visitar. É inacreditável. Uma vez eu tava conversando com os amigos, e aí veio o assunto, o papo de boteco, né? Em que momento da história você queria voltar pra presenciar, observar? Você não iria fazer parte, você só iria observar, né? E aí, ah, quantos momentos eu posso escolher? Um, dois, três... Se eu tivesse só um momento pra escolher, eu escolheria acompanhar o lançamento da Apollo 11, no Cabo Canaveral. Agora, se eu pudesse escolher vários momentos, com certeza eu gostaria de ter visto aqui de perto um teste com explosão nuclear aqui neste lugar, viu? Essa é a cratera Saddam. Ela tem mais de 300 metros de diâmetro e mais de 100 metros de profundidade. Ela foi criada por uma explosão nuclear a cerca de 200 metros de profundidade, como eu já comentei, a explosão causada gerou uma nuvem radioativa que cruzou todos os Estados Unidos, e atingiu o estado de Iowa, quase que todo o estado de Iowa, e traços de radiação desta explosão nuclear foram encontradas no extremo nordeste dos Estados Unidos, próximo à fronteira do Canadá. Bom pessoal, nós finalizamos o nosso passeio aqui, mas pra encerrar eu vou fazer algo aqui pra fins acadêmicos. Eu vou usar o Cessna 152 como se fosse um bush plane, né? Vou fazer um pouso aqui pra gente fazer uma visita de drone e fazer umas imagens de drone dessa cratera. Ok? Então... Vamos circular aqui... E vamos pousar aqui... O Cessna 152 não é um bush plane, né? Não tá preparado pra pousar em qualquer terreno, mas... Mas vamos fazer. E daí a gente vai fazer o... as imagens de drone. Faz de conta aqui que a gente foi contratado pra fazer isso. Ai... Meu trem de pousa. Vamos parar a aeronave aqui... Estacionar. Aqui é um bom lugar pra decolar com o nosso drone. Cortar os motores. Vamos desligar tudo aqui. Desligar aqui o combustível. E vamos sair da aeronave aqui, agora. E vamos fazer um passeio de drone e fazer umas imagens da cratera Saddam. Música É impressionante, né? Pra gente ter uma ideia aqui... Sobre a escala desse lugar. Aqui tem um ponto de observação. Que é onde normalmente as pessoas tiram as fotos aqui da cratera. Olha o tamanho desse lugar. Obviamente que eu não vou resistir. Vou descer aqui até o fundo da cratera. Música O contador gás aqui deve estar a mil, né? Música Olha só. Muito bacana. Música Olha só. Música Música O tamanho da aeronave. Música Só pra gente ter uma ideia de escala. Música O tamanho da aeronave comparado com o tamanho desse buraco. Música Olha só. Fantástico, né gente? Esse voo. Música A gente tem uma grande parte de papo e por que não história e curiosidades. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo voo. Eu espero que vocês tenham curtido e se divertido como eu me diverti aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Tchau pessoal. Legenda Adriana Zanotto